Como economizar a bateria do seu celular? Nesse vídeo estarei ensinando aí algumas dicas valiosas para ter uma economia maior de bateria. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, eu sou o Marcos Nicolino. E aí galerinha, é um prazer enorme estar aqui em mais um vídeo do canal. Nesse vídeo estarei mostrando como você pode estar fazendo para estar economizando a bateria do seu celular. Algumas dicas aí valiosas para você estar desativando e ativando algumas funções do seu aparelho. Se você é novo no canal, já se inscreve, deixe seu like, fazer esse procedimento que estarei ensinando, já comenta aí se você gostou do vídeo. E vamos para a tela do meu celular sem enrolação. Muito bem pessoal, vou estar ensinando vocês aí como estar desativando algumas opções para estar economizando a bateria do seu celular. Eu estou usando aqui um celular da Motorola, o Moto E7. Mas você pode fazer aí com outras marcas esse mesmo procedimento. Beleza? A primeira coisa que vamos fazer é entrar na configurações de seu aparelho. prestem muita atenção, prestem muita atenção aí. Vamos descer aqui em localização. Vamos desativar a localização. A localização é responsável pelo consumo maior da sua bateria. Vamos estar desativando. Outra opção aqui pessoal, que vamos estar desativando, é essa aqui ó. Busca por Wi-Fi e Bluetooth. Vamos clicar e vamos estar desativando. Ele fica buscando Wi-Fi toda hora e buscando Bluetooth. Vamos estar desativando essa opção aqui. Vocês vão estar, quando você precisar do Wi-Fi ou Bluetooth, vocês vão ativar manualmente. Feito isso, desativamos essas duas opções. Desativamos a localização. E vamos aqui para outras opções. Vamos aqui em contas. Chegamos aqui em contas. Repara que aqui embaixo aqui, em sincronização de dados automaticamente. Vamos estar desativando aí, porque ele tem um consumo muito grande de bateria. Quando vocês quiserem sincronizar algo aí, tipo o do Gmail, o seu e-mail, a gente vai fazer isso automaticamente. Beleza? Para estar economizando os dados, economizando a bateria do seu aparelho. Essa é uma opção aí que tem que estar desativada. Desativamos aí essa opção. Muito bem, galera. Voltando aqui, a última opção que a gente vai ativar aqui agora, vai ser aqui na opção da bateria. Vamos clicar aqui em bateria. E vamos vir aqui, galera. Bateria adaptável. E vamos ativar isso aqui. Usar bateria adaptável. Vamos estar ativando aqui essa opção aqui, que é o último procedimento que a gente está fazendo aqui. Feito isso, galera, o seu celular terá um rendimento maior na sua bateria. Vamos estar voltando aqui. A tela, galera. A gente sempre é bom regular manualmente. Vocês podem regular o tanto de luz que você quer na tela para estar economizando a bateria. Se você deixar no máximo aqui, o seu celular vai consumir um número maior da sua bateria. Tema escuro, galera. Se você deixar claro, vai consumir um número maior da sua bateria. Eu aconselho você a deixar aí um tema mais escuro para a sua bateria. Deixa eu voltar lá na tela, lá na tela, lá na oitava, aquela hora. Vamos deixar em tema escuro para ter uma economia maior de bateria. Feito isso, tempo limite de tela, pessoal. O mínimo que você deixar é melhor. Eu deixo no 15 segundos aqui para quando o celular ativar a luz de alguma mensagem que chegar, de alguma coisa, em 15 segundos ele está apagando sozinho. Essa é a opção aí que a gente fez. Só fazer isso aí, galera, que o seu celular vai ter um rendimento maior. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. já comenta, deixa seu like e já se inscreva no canal. E até um próximo vídeo.